Música Pequenos gestos de solidariedade pode mudar a vida de muita gente. É baseada nessa ideia que diversas pessoas estiveram no último sábado no Villa Garden em Itu, presigendo o lançamento da exposição Beneficente aos Olhos do Coração. O evento visa arrecadar fundos para duas instituições assistenciais da cidade. Todos os artistas, os 11 artistas que estão expondo agora na exposição, eles doaram 100% do valor do trabalho. Então todas as obras que estão aqui foram doadas e o valor da venda será arrecadado 100% para as duas instituições. Segundo os organizadores, as 11 obras de arte foram criadas sob a temática da expressão do olhar de cada artista. Achei a ideia deles sensacional, dessa iniciativa para ajudar entidades assistenciais e eu vim de Santa Catarina para cá para prestigiar essa iniciativa. Isso para mim é um motivo de felicidade total, porque eu acredito que é uma forma de a gente mostrar para as pessoas que a gente pode fazer alguma coisa por outras pessoas. Música Muito mais do que toda exposição oferece, essa serviu também para evidenciar dois sentimentos. A alegria de quem ajuda e a gratidão de quem recebe. Eu sou muito agradecida ao Garden por essa iniciativa e que foi o maior sucesso e a gente só tem que agradecer a gente que tem esse olhar, que é difícil. Isso que é a famosa corrente do amor, né? E eu como instituição que atendo um pouco mais de 50 famílias através do cavalo, crianças especiais e famílias e dou apoio às famílias, eles resolveram me ajudar, porque a instituição sempre precisa de ajuda, né? A creche Futura Geração, localizada no bairro Cidade Nova, e que atende aproximadamente 160 crianças, foi a outra instituição beneficiada. O diretor-presidente da creche vê com bons olhos esta ação. Justamente é o que mais nós necessitamos, são as doações, as colaborações, porque nós somos uma creche que não cobra nada das crianças que são assistidas por nós e tudo que a gente tem, ela tem que ser em função das doações que a gente recebe e do repasse da Prefeitura. Certa vez, alguém disse que a união faz a força, e faz mesmo. Faça você também um gesto solidário, prestigie. Aqui a exposição fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e segue até o dia 6 de maio. A mostra, aos olhos do coração, está no Villa Garden, localizado na rua Madre Maria Basília, número 580, no centro de Itu. A mostra, aos olhos do coração, está no Rio de Janeiro, e segue até o dia 6 de maio.